Numa tarde linda Batendo as tamanquinhas E eu maravilhado E eu maravilhado Com o céu requebrado fui sambar também Oh linda moraninha Tu serás só minha Tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu Surgindo uma estrela brilhou A linda moraninha Foi se requebrando e se retirou Maria Mariazinha Maria 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 Satisfeito o teu desejo Eu até te dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque eu não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo não posso amar No velho cais dourado Onde ela sambou Seu lindo requebrado Meu coração parou No velho cais dourado Onde ela sambou Seu lindo requebrado Meu coração parou E eu maravilhado E eu maravilhado com o seu requebrado E eu maravilhado com o seu requebrado Fui sambar também Oh linda moraninha Tu serás só minha Tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu Surgindo uma estrela brilhou A linda moraninha A linda moraninha A linda moraninha foi se requebrado E se requebrou Maria Maria Mariazinha Maria Maria Satisfeito o teu desejo Eu até te dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque eu não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar